Música Vamos começar pelo quadro Morar Bem. Hoje é aniversário de Três Lagoas, mas nós estamos em uma semana de festa. Domingo passado, Dias dos Namorados. Hoje, festa aqui em Três Lagoas. Amanhã, feriado nacional, dia de Corpus Christi. E domingo podia ser feriado, né? Porque é o meu aniversário, afinal de contas. Brincadeiras à parte, hoje o quadro Morar Bem tá sim nesse ritmo aí de feriado e em clima mais romântico de Dias dos Namorados. Nós vamos contar a história de um casal e da madrinha desse casal. Sabe quem que é a madrinha deles? A dona Van Jamelo. Pera aí que você vai entender tintim por tintim depois que a gente rodar a vinheta. Então vai lá, produção. Roda a vinheta. Música Hoje, quarta-feira, dia de Van Jamelo. Muito boa tarde. Olha, Van Jamelo, hoje a gente tá em horário novo. Quer dizer, não, diferente, né? Mas é só hoje, hein, gente? Só hoje que a casa sua tá nesse horário especial. Amanhã a gente volta no mesmo bate-horário, uma da tarde e quarta que vem no mesmo bate-horário, viu, Vanja? Não, eu chego. Essas loucuras de TV ao vivo, a gente fica meio perdido, mas no fim tudo dá certo. Sim. Mas vamos lá. Estamos ainda no ritmo de amor. De amor. De amor. Muito romântico. Muito, muito... Ai, tudo de bom, né? Tudo de bom. Tô vivendo uma história parecida. Quer dizer, tô numa outra fase. Mas enfim, isso é papo pra outro dia. Certo. Vamos falar do casal aí que você é madrinha? É. Esse casal, eles... A Nayane, ela foi muito, assim, assertiva quando foi me procurar. Ela já sabia o que ela queria, tal. Já tava bem mais programado, né? E é gostoso quando você recebe alguém no escritório que já tem essa programação pronta. E que já sabe o que é da vida. Já. E você só vai encaixar. E eu me senti muito, assim, muito feliz de estar acompanhando todo o processo, de fazer parte do processo dela. E a gente até hoje tem o maior contato. Ela é muito... Ela é madrinha ali dessa família, né? Vou pedir então pra produção colocar o vídeo pro pessoal de casa conhecer esses clientes que se tornaram amigos e que foram seus... E você foi madrinha deles, né? Vamos entender melhor. Produção, por favor, na tela a história deste casal. Bom, meu nome é Nayane, eu sou assistente social, servidora pública e estamos juntos já há uns 15 anos. A galera que não é mágica, eu trabalho com motorista na Adorada, puxando madeira e... 15 anos. Tá entendendo. Tá entendendo. Tá entendendo. Tá entendendo. É. 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 Foi através de uma indicação que eu cheguei até a banja. Não me recordo agora, especificamente quem foi, mas nesse primeiro momento, como tinha a intenção de construir, e de imediato já houve aquela empatia da pessoa espontânea, alegre, muito acolhedora. E assim, com vários planos, vários sonhos, e quando a gente colocou, que era a questão da construção, e naquela época não tinha muita oferta de terreno, mas foi algo bem rápido e nós conseguimos um terreno próximo até, próximo à casa dos meus pais, não era o plano, mas estava lá, e bem localizado, e aí começamos todo o trâmite. Mas o que fez permanecer foi essa questão da empatia, da pessoa estar ali, sempre buscando a atenção da corretora. E pra você, qual que é a importância do imóvel? Vanja, esse casal que já até renderam os frutos dos filhos. Já viu. Chegou só a Nayane lá comigo. Que já namorava. Só namorava, não era, não tinha nada em relação, assim, a casar, não estava se pensando nisso. E no dia que a casa foi feita a avaliação da caixa, pra ter o habits, tudo, pra finalizar o processo, ela me convidou pra ir lá, aí eu fui, e foi quando ela pediu, ele em casamento. Olha, e estamos na semana dos namorados, inclusive, dia de Santo Antônio, foi antes de ontem, e ela mostrando. Não, como é mulher quando tá decidida, né? Exatamente. E você viu, tá? Já descobri o que eu tenho que fazer. Você viu? E outra coisa que eu acho importante a gente mencionar, a importância que um desejo, o que move, né? Sim. E o imóvel, ele é muito importante nessa construção toda. Ô, Vanja, eu acho que o imóvel, ele é a materialização de todo um sonho, né? Exatamente. Um sonho, claro, de se casar, de construir família, de ter filhos, e do lar, né? Porque não é só ter a casa, é construir o lar. Exatamente. E eu fico muito feliz de ter participado já de vários processos que eu vivi, né? Com relação ao imóvel, e isso é marca demais. Eu fico emocionada. A casa hoje, ela tinha um tamanho, agora já teve que ampliar. Então é muito gostoso você acompanhar essa história. Você fazer parte disso, né? Isso. É muito gostoso. E sentir também dentro da história. Verdade. Ô, Vanja, um outro ponto que eu queria chamar a atenção na história desse casal, é que não é só sonhar, não é só ter o desejo. É botar a mão na massa, é, então tá. Quais são os planejamentos, as renúncias, vamos fazer essas contas junto? Isso, é colocar na ponta do lápis, né? No caso desse casal específico, a Nayane não sabia nem como começar, porque eu fui até atrás do terreno pra ela. E ela já me deu um ponto já, assim, na época foi bem complicado, eu preciso morar perto dos meus pais. Então eu fiquei com um raio limitado. e é bom que as coisas, quando tem que acontecer, vão acontecendo, né? Conseguiu o terreno, foi de esquina, que ela não tava nem esperando ser. E aí teve todo esse planejamento de custo, de tudo. E o mais importante que eu acho é quando... Tá todo mundo, a família se envolve. Não é só ela, é a família se envolve também. Ô, Vanja, e um namorado numa dessa? Não escorregava que nem quiabo, não? Não. Sempre presente. É, mas o que eu senti dele, que o Márcio, ele ficava meio assim, ai, será que vai dar certo? Não acreditando, porque é difícil quando às vezes você tem um... Você tá planejando e algo vai se tornando real. Tem muitos que você fala, nossa, mas tá acontecendo, eu vou ter a casa. É verdade. É, há um processo desse, de entendimento também. E essa é só uma das centenas de histórias que você tem, né, Vanja? Sim, eu achei importante trazer isso. Eu vivi também isso, né, com o Beto. Nós planejamos a nossa casa, nossa casa foi bem idealizada. E é muito gostoso viver tudo isso. Sim. Isso dá uma energia, renova. É isso que eu queria falar. A parte de construção de um imóvel, de ter um financiamento, de proporcionar a compra de um imóvel, isso renova, renova tanto o amor, como renova toda essa idealização familiar futura. Sim, dá um gás no casal. Dá, dá um gás. É gostoso, né? A gente olhar pra trás e ver que a gente não era nada, e que a gente tá construindo tudo isso junto. É, é, esse dia que eu tive aí com a Nayane, eu senti isso. Ela se sentindo muito vitoriosa por tudo que ela já conseguiu conquistar. Essa é a palavra. É. Tá jóia, Vanja? Foi com esse testemunho que é o nosso especial dia dos namorados. Ah, não foi romântico? Foi, foi só love. Paixão. Vanja, obrigada. Tem live amanhã? Não, nós estamos de folga. Amanhã é feriado também, né? Ah, não, chega. Chega, não dá uma descansada. Tá bom, você aproveita aí o feriado, dá uma descansada também, mas quarta-feira que vem eu te espero aqui, hein? Sim, com certeza. No mesmo bate horário. Sim. Uma hora, né? Uma hora. Custe o que custar. Exatamente. Aja o que ajar, brincadeira. Olha a jornalista falando coisa errada. Aconteça o que acontecer, brincadeira. Vanja, beijo pra você. Eu também, Tati. Excelente feriado, bom restinho de semana pra você. Você também. E até quarta que vem. Até quarta. Vamos fazer uma pausa, na volta tem Mari, help e especial aniversário da cidade. Então, fica por aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti